Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você esse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você observar ali pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre índice, dólar e também vou mostrar para vocês aí uns pontos importantes que nós tivemos no dia de hoje e também vou falar um pouquinho sobre como pode ser o mercado de amanhã, mas antes da gente começar, claro queria pedir para você clicar no botão de joinha que tem aqui abaixo, só você clicar no botão do joinha para você dar o like nesse vídeo, assim o YouTube vai compartilhar esse material com mais pessoas, não deixe de se inscrever no canal se você está chegando agora aqui todos os dias nós falamos sobre mercado, nós falamos sobre os principais movimentos para você ficar de olho aí durante o seu pregão. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do índice, a gente pode observar aqui as marcações que nós fizemos no pregão para hoje e claro o mercado como ao longo dos últimos dias que a gente está observando ele está muito direcional, enquanto o mercado não sair desse caixotão aqui que vocês conseguem observar dando um zoom out, você vai observar que existe aqui uma região de resistência importante que o mercado foi testar hoje lá e existe aqui uma região de fundo importante. Também o mercado está negociando ali, já faz aí uns três pregões agora e ele está simplesmente indo de uma extremidade para outra, uma extremidade para outra. O que nós tínhamos aqui? Dois movimentos importantes, o primeiro movimento macroeconômico que seria baseado nessa linha que foi rompida, onde nós teríamos esse movimento inteiro como onda 1. O mercado oferecendo esse movimento como onda 1, nós temos aqui a possibilidade de uma retração nessa linha para buscar uma região de fundo que seria aqui do Treventos. Fala Treventos, já é o terceiro vídeo que eu falo Treventos, hein? E depois, pessoal, uma outra possibilidade aqui seria o mercado trabalhar no 61.8 dessa onda que seria aqui no 530, né? Essa região um pouco mais acima para buscar o mesmo alvo e teria também caso o mercado abrisse com uma movimentação de alta acima do 915, que seria a região importante deste canalzinho menor, nós teríamos aí a opção do mercado romper e voltar a testar nas regiões aqui que está em vermelhinho, clarinho, né? Para que a gente possa pegar o movimento de alta. Ele testou essa região aqui no 520, você pode observar que ele rompeu, demorou uma eternidade para ele voltar aqui. Esse movimento aqui também, se você pegar o Fibonacci dessa perna aqui, ele é 38.2 dessa onda e se você pegar o movimento inteiro dessa perna aqui, ele é um nível de Fibonacci que a gente não costuma utilizar, que é o 23.6, se eu não me engano, tá? Mas eu costumo não usar esse índice de retração, porque ele é um índice de retração para super tendências. Então, eu utilizo simplesmente 38.2 esse movimento ou simplesmente o fato do mercado romper a região de topo, voltar a testar numa região de suporte, numa região de demanda e aí ele segue comprado até a última região de topo, tá? Basicamente, essas são as movimentações que nós tivemos para o pregão de hoje. Nós tivemos uma estrela cadente nesse ponto aqui que acabou oferecendo um stop lossinho curto aqui para nós, né? Quando o mercado abre já na região de topo, o mercado deu a estrelinha ali, era... Quando o mercado ficar muito claro assim, pessoal, é tomar muito cuidado com a operação de caçada de stop aí, né? O pessoal vai buscar liquidez, mas infelizmente a gente acaba pegando aqui, tem uns cento e poucos pontos aqui de stop, depois a gente consegue recuperar facilmente aqui nesse trade, onde o mercado sai de 520, vai buscar os 117 lá na região de topo, stop abaixo da região, tá? O que a gente pode observar agora, principalmente para o pregão de amanhã, que como o mercado está numa região de topo dessa regiãozinha aí da Inhaca, né? Essa regiãozinha de Inhaca, que é o 1515 aqui, esse ponto desse RR superior, eu vou deixar ele aqui para a gente dar uma observada, porque para ele continuar o movimento de alta, ele precisa vencer essa região aí. E aqui eu vou traçar uma região de fundo, baseada nessa região do 260, que eu acredito ser uma região importante, cuidado com a região de tramóia aqui, tá? Isso aqui é a região de tramóia, mercado fornecendo para a gente aqui, trades nessa região, tomar muito cuidado, entre essa região em amarelo e essa região de fundo, prestem muita atenção, porque existe a possibilidade do mercado oferecer algumas armadilhas aí. Nossa expectativa, caso o mercado abra rompendo topos, ele retrai nessa região em amarelo, para a gente continuar avançando ali, a movimentação da consolidação, certo? E caso a gente consiga ver o mercado abrindo e perdendo essa região desse fundinho aqui do 260, a gente pode esperar uma retração nesse ponto. E tem como alvo técnico o fundo da consolidação grande, que seria o 680 aqui de baixo, tá? Vou prestar muita atenção com essas duas movimentações do índice ali para o pregão de amanhã. no dólarzinho, nós temos ali uma movimentação que trabalhou no cenário de queda, você tem uma consolidação grande também ali no dólar, onde nós temos aqui esse ponto principal para vender nessa região de topo, esse ponto principal para a gente comprar nessa região de fundo. Nós não tivemos o mercado testando nenhuma das duas extremidades. Dentro dessa região, dentro dessa estrutura de lateralização, a gente teria esse canal de alta, que a expectativa é reversão para baixo, o mercado precisava perder o fundo para ele retrair em uma região de topo e depois buscar o fundo da consolidação. Nós não tivemos um rompimento desse topo para a gente buscar o topo da consolidação, muito menos o alvo no 76. O que a gente observa? Aqui no gap de baixo, o mercado consegue romper o último fundo. A gente tem esse movimento aqui agora como sendo onda 1. O mercado retrai aqui antes do 38,2, mas a gente consegue pegar ali uma falha de topo por conta da máxima do dia. Você tem a máxima do dia presente nessa região. Existem umas regiões de resistência aqui atrás que validam a nossa demanda compradora enfraquecida, certo? Você já tem o primeiro teste aqui que ele chegou na máxima, tentou com força, já tomou uma porrada vendedora. E aqui você tem a possibilidade de você fazer uma venda nessa falha de topo, incluindo um teste de short aqui, tá, pessoal? Existe aqui a venda nessa região com alvo na mínima do mercado. Depois disso, é aquela famosa movimentação que a gente fala, né? Onda 1, onda 2, a onda 3 rompeu, beleza. Só que ele deu continuidade? Não. Por que não deu continuidade? Porque ele mostra aqui o primeiro sinal de reversão, que é o fundo duplo. Depois disso, você pode traçar uma linha de tendência nessa região aqui, pegando este topo e este topo. Presente o fundo duplo, só existe um único requisito que falta para você confirmar a reversão de tendência. É o rompimento deste topo aqui, que acaba sendo aqui no 72,5. Quando ele faz isso, pessoal, você tem esse cenário aqui. Região de fundo é a região que você quer comprar. Mercado rompeu, ele voltou a testar onde? Ali na região de fundo com quem é no gatilho. É compra nessa região, stop abaixo da mínima e alvo no 72. Beleza? Bom, o que a gente pode observar agora para o nosso pregão de amanhã? Existe um canal macro aqui no dólar. Você tem aqui essa região do 36,5 com 0,4. Pegando esses dois topos, a gente vai jogar isso aqui para baixo. E para cima nós temos o nosso canal. Esse canal tem expectativa de reversão para cima, mas ele precisa perder 36,5. É um canal bem grande ali, um time frame bem grande. Você tem aqui o 0,4 como o alvo principal. Dentro desse canalzinho você tem um outro canal que você precisa observar a perda desse fundo aqui. Se ele ganhar essa máxima do 90, ele pode testar a região lá de cima. Você tem aqui uma estrutura dentro de outra estrutura. Mercado rompendo 90, você espera ele retrair para você buscar a extremidade superior do canal. E seu alvo está limitado. Se o alvo está bem limitado aqui. Se ele perder a região aqui de fundo, você pode observar que ele pode testar essa região aqui do último fundo e buscar o alvo primeiro no 42, obviamente, e depois no fundo da estrutura. Não deixe de observar que existe aqui uma linha de tendência. Essa linha de tendência, essa shortzinha de baixo aqui, pode auxiliar o seu processo na descida. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Um ótimo pregão. Fiquem com Deus e até a próxima.